Essa é uma cidade em perigo. Ela está sendo atacada por criaturas, monstros e até o Godzilla. Eu preciso defender essa cidade me transformando em super-heróis. A cada nível, vamos ganhar novos poderes. Pra nos transformarmos no Homem-Aranha, Batman, Hulk, The Flash e até o Super-Homem. Nós vamos conseguir salvar essa cidade. E o primeiro ataque é o dos ogros. Eles destroem tudo que eles veem pela frente. O problema é que eu tô do outro lado da cidade. Por isso, o primeiro poder que a gente vai conseguir vai ser a velocidade do The Flash. Pra ganhar o The Flash, primeiro a gente vai ter que ficar em cima dessa plataforma. Eu tenho todos esses outros caras aqui e tem os alienígenas tentando nos puxar. Se a gente cair lá embaixo naquele líquido verde, a gente morre. Tá, vamos tentar nos manter aqui na plataforma. Tem umas pedras também que tentam nos empurrar. Ai, 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 o alienígena já queria nos pegar. Tamo caindo, galera, tamo caindo. Ai, sobrevivemos. Todas as pessoas caíram lá no verde. E agora pra ganhar o The Flash definitivamente, a gente tem que chegar até o final nessa corrida. Vamos lá, galera. Velocidade. Acelera. Passa na frente desses caras. Boa. Vamos pular por aqui sem morrer. E por aqui. Nossa, tem umas bolas de canhão querendo acertar a gente. Ai, ai, ai. Ele me jogou na frente do canhão. Passamos. Agora tamo no que eu chamo de helicóptero. Só pular por aqui. Ai, ai, ai. Ai, pula no meio. E... Nossa, deu certo. Deu certo. Eu nunca imaginei que fosse dar certo. E... Ganhamos. Nossa, eu já me sinto mais rápido. Uou, eu tô com a roupa do The Flash. E eu posso ganhar velocidade com essa roupa. Olha só isso, galera. Eu corro igual um raio. E assim eu vou conseguir atravessar a cidade muito mais rápido. Pra impedir os ogros que tão invadindo. Ai, eu travei. E aqui tão eles. Aqui tão os ogros. Tadinho do villager. Deixa comigo que eu vou acabar com esses ogros. Toma, ogro. Toma, toma. Ataque. Ataque. E eu tenho ainda um poder que é o de dar soco super rápido. Ha, 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 ha. Mas, galera, eu preciso de alguma coisa pra quebrar os ogros. Então eu vou correr até a casa que tem uma espada de diamante. Peguei ela, peguei ela. Agora volta lá nos ogros rapidão. E eu vou atacar todos eles com o poder da velocidade. Toma, ogro. Toma, matei um. E aqui. Vai, vai. Matei outro. Nossa, isso aqui é muito forte. Toma, ogro. Boa. Impedimos o primeiro ataque. Vamos voltar lá porque já tem mais um ataque acontecendo. Dessa vez são as árvores ganhando vida. Elas tão destruindo o centro da cidade. A gente precisa ser rápido. Porque pra impedir essas árvores eu vou ganhar o poder de super-homem. Vamos lá. Agora é uma corrida do Mr. Beast. E temos que chegar no final pra ganhar. Eu já tô com o meu carro e eu tô até com o mascote do Mr. Beast. Vai. Vamos aqui pelo lado. Vamos passar todo mundo. Os outros tão a pé. A gente tá de carro. A gente vai mais rápido. Velocidade. Deu. Agora vai descendo assim, escorregando. Nossa, a porta me acertou. A gente só não pode deixar essas pessoas nos passarem. Porque agora a gente já ficou pra trás. A gente ficou atrasado. Isso é o problema. Vamos dar um pulo por aqui. Agora a gente vem aqui no meio. Passa por aqui. Vem no barquinho. Deu. Boa, galera. Boa. Boa. Agora a gente consegue vir por aqui e por aqui. Deu. Agora vamos subir nesse ventilador. E galera, é a linha final. A gente vai chegar. Ganhamos. E eu virei o super-homem. Meu poder é voar. A cidade tá em perigo. Vamos descer. Porque tem árvores mutantes atacando a cidade. Então a gente usa a nossa visão laser pra atacar elas. E também o nosso poder de super-soco. Uou. E o super-strike de laser. Ha, 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 ha. Todas elas tão pegando fogo. Agora só tá faltando uma árvore. Tamo sobrevoando ela. Vamos usar o nosso super-soco nela mais uma vez. Toma. E agora a visão laser pra atacar essa árvore. E conseguimos, galera. Conseguimos. Ato super-homem enfrentou as árvores mutantes. Mas peraí. Um chamado. Tem dragõezinhos do mal chegando perto da cidade. Talvez com os poderes de Hulk a gente consiga parar os dragões. E esse é o próximo poder que a gente vai conseguir. Agora pra ganhar o Hulk vem uma corrida de carro de verdade. Cada um já tá com seu carrinho. Eu tô ainda com a skin aqui do Mr. Beast. E olha só. Já vamos sair acelerando porque a gente tem que tentar passar na frente de todo mundo. Pega a rampa de novo. Deu. E agora sobe. Ai, não deu pra subir. Não deu pra subir, mas não tem problema. A gente pode vir aqui pelo lado. A gente tá em primeiro, então tá tranquilo. Galera, a gente já tá nesses machados que tentam atrasar a gente. Ai, ai, bateu na gente. Mas a gente tá em primeiro e ainda tem mais uma volta pra gente conseguir ganhar o Hulk. Então deu. Vamos passar por aqui que eu quero muito, eu quero muito esses poderes do Hulk. Ai, não consegui subir ali do lado, mas acelera com um litro mesmo assim. Boa, galera. Só que agora a gente vem na parte de baixo. E a parte de baixo é a pior parte porque tem esses morrinhos. Deu. Passamos. Sobe na rampa. Passa por esse bônus aqui e liga o nitro. Estamos nos machados de novo. Acelera. Ai, ai, ai. O machado me trancou. O machado me trancou. E agora vai. Agora vai. Liga o nitro. Pula. E velocidade. Velocidade, galera. Deu. E vamos aqui por cima. Vamos aqui por cima. Pega a velocidade e vai. Linha final. Ganhamos. Uou. Me transformei no Hulk. Olha só o meu super soco. Nossa, eu também consigo dar super pulos. E a gente tem o poder de dar um super soco a um explosivo. Uou. Temos que encontrar agora onde é que estão esses dragõezinhos. Eu tô ouvindo barulho deles. Ai, tô aqui. Tô aqui na frente. E olha só como eles são maus. Ai, eles vêm me morder. Consegui vencer um com o super soco. Tem outro vindo me atacar ali. E outro aqui. Ai. Ai, tá me mordendo. Tá me mordendo. Mas é agora. A gente vai usar um poder nele. Toma super ataque. Super ataque do Hulk. Vamos usar os poderes tectônicos. Eu vou bater no chão. Eu vou bater no chão. E eles vão sofrer com o terremoto do Hulk. Olha só. Tá funcionando. Os dragões tão fugindo. Mas eles não vão fugir do meu poder. Do meu super poder. Nossa. Cês viram isso só de bater as palmas. Eu acabei com o dragão. Olha só ali. O último dragão. O último dragão. Ele já tá quase indo embora da cidade. Mas eu não vou deixar ele fugir. Eu vou usar os meus poderes nele. Antes que ele fuja. Nossa. Nossa. Socão. Socão nele. Toma. Volta aqui, seu dragão. Toma. Matamos. Matamos. Boa. Conseguimos defender a cidade. Ou talvez não. Porque os blocos tão começando a ganhar vida. E eles tão sugando todos os blocos das construções da cidade. E pra impedir isso. A gente vai ter que conseguir o próximo poder. Que é o de Deadpool. Pra ganhar o Deadpool. Vamos ter que ficar em cima dessa plataforma de novo. Ai. Pera aí. Eu virei um cactus. Por que que eu virei um cactus? Cês precisam dar like. Cês precisam dar like. Depois de eu ter virado um cactus. Deixem muito like nesse vídeo. Ai. Ai. Tem um alienígena vindo por aqui. Vamos vir aqui pela plataforma do lado. Nossa. E não consegui ficar na plataforma de cima. Vamos tentar pular aqui. Nessa coisa. Deu certo. Uou. Ganhamos. Uou. E eu acabo de me transformar no Deadpool. Além dos poderes dele. A gente tem espadas. Que dá pra usar ataques especiais. Olha só isso. Vem cá vaquinha. Vem cá. Ela pode conhecer o poder da nossa espada. Da nossa super espada. Nossa. Mas não são vacas que eu quero atacar. A gente tem que atacar os blocos malvados. E os blocos golems malvados estão ali. Eles estão puxando os blocos de todas as construções. É agora galera. É agora. Vou puxar as armas do Deadpool. Vamos subir aqui. E a gente vai acabar com todos eles. Primeiro usando o nosso poder de katana. Toma. Toma. Nossa. Nossa. Os blocos viraram golems mesmo. De tão poderosos que eles são. Ele ainda tá puxando mais blocos. Ele ainda tá puxando mais blocos. Matei. Matei um. Matei um. Agora vamos lá que a gente tem que atacar outro. A gente vai atacar com essa outra espada. Nossa. Ele tá muito poderoso. Ele tá muito gigante. Toma. 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 Matamos mais um. Conseguimos. Derrubamos ele. E esse galera é o poder do Deadpool. Mas tem um problema. Os aldeões da cidade tão virando caçadores. Mas eles não são caçadores do bem. Eles são do mal. Eles atacam qualquer um que chegar perto. E pra impedir eles, o nosso próximo super poder vai ser o do Batman. Ah. O que aconteceu comigo? Eu virei um astronauta. E a gente tá em um toboágua. Olha só aqui. Sai água de vários lugares. A gente tem que tentar desviar dessa água. Boa. Tamo na frente. E agora a gente tá no pula-pula. Não conseguimos chegar lá em cima. Deu. Agora deu. E tem um monte de gente que passou na nossa frente. Galera, o que que aconteceu? Acelera. Acelera bem. Acelera bem que eu tenho que passar todo mundo aí. Aí dois caíram e a gente já conseguiu passar eles. Ai. Ai. Batemos. Batemos na bomba. Nossa. Vai. Vai. Passa. Passa. Passa um. Isso. Agora passa por aqui. Boa. Ai. Não consegui chegar. E um monte de gente me passou. Deu. Eles bateram. Eles bateram. Eles bateram. Vira aqui. E vira ali embaixo. Ali tem várias bolas. Vamos tentar passar por elas sem elas nos acertarem. Deu. Flechas. A gente passa por elas também. Boa. Passa por aqui. Acelera bem. Ai. Batemos. 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 Não. Não. Não pode cair. Deu. Deu certo. Chegamos. Próximo mapa é a corrida no gelo. A gente tá de astronauta. Então acho que não vai ser tão gelado assim não. Essa roupa de astronauta deve esquentar bastante. Sobe por aqui. Ai. 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 Tem essas coisas aqui que a gente não pode deixar nos acertarem. E agora a gente desce em linha reta. Dá um pulinho. Nossa. Tem um helicóptero lá embaixo. Ai. Passamos. Passamos o helicóptero. E agora é só acelerar. É só acelerar. E passamos. Passamos a linha de chegada. Uou. Olha os outros vindo lá atrás. E agora? Me chamaram. Eu sou o Batman com bumerangues. Ou melhor, batarangues. E também com bate-veículos. Tipo esse batmóvel. Que a gente pode entrar nele e andar super rápido pelo mapa. Uou. Os caçadores villagers estão querendo invadir o aeroporto. A nossa missão como Batman é defender o aeroporto deles. Uou. Tem vários aqui tentando me atacar como Batman. Mas o que eu vou fazer é usar o bumerangue elétrico deles. Toma bumerangue. Ataque de bumerangue. Tem outro que tá pegando fogo. E esse aqui. Toma. Ataque deles. Ataque deles. Vai galera. Agora a gente vai vencer um por um só usando os nossos bumerangues. E pra deixar isso melhor ainda. A gente usa um bat swarm. Que lança morcegos pra todos os lados. E vamos atirando bumerangues nesses caras. Toma. 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 Ataque de bumerangue. Ataque de bumerangue. E a gente pode também usar a arma de gancho do Batman pra surpreender eles. E finalmente esse aqui é o último. Esses dois. Esses dois. Esses dois. Vamos usar o nosso poder de bumerangue elétrico nele. Toma bumerangue elétrico. E esse aqui também. Vai. Ataque nele. Ataque nele. Pra finalizar. Boa. Conseguimos defender. Mas tem homens aquáticos vindo pelo mar. Eles chegam até a praia e se transformam nessa formigona. A gente precisa impedir isso. Virando homem de ferro. Então vamos pegar os poderes do homem de ferro. Pra que é o homem de ferro eu virei pizza de Mr. Beast. De novo a gente tá nessa plataforma e vamos tentar sobreviver. Eu vou mudar a estratégia agora. Vamos só ficar em cima da plataforma. E deixar o alien nos pegar quando ele tá bem aqui. Ele sobe a gente e a gente volta aqui pra plataforma. É só a gente ir controlando desse jeito assim. Esse alien ali empurra. Ai ele empurrou a gente. Ele empurrou a gente. Isso não é bom. Já acabou. Os outros caíram. Olha quanta gente caiu. Até o biscoito caiu. Agora a gente vai pro mapa da tinta. Tem que chegar até o final. Pra gente ser qualificado pra próxima etapa. Vai. Começou. 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 Pulamos em cima do rosa. A gente não pode deixar nada nos pintar ou nos jogar pra baixo que nem aconteceu agora. Vamos tentar passar pelo lado pro X não nos acertar. Boa. Agora a gente só espera. Espera. Esse aqui. Ai. Vamos por aqui então. Por aqui. E pula. Olha. Tamo chegando. Tamo chegando. Deu boa. Galera. Os outros não tão conseguindo chegar. Se eles não chegarem a tempo a gente vai vencer isso agora. Tem um panda que tá conseguindo. Nossa. O panda vai conseguir. Ai. O panda conseguiu. Só sobrou eu e o panda. Agora eu contra ele na corrida do Mr. Beast. Eu acho que eu ganho desse panda fácil. Vai pra lá panda. Vai pra lá. Vai pra lá. Porque agora a gente vai pular por aqui e por aqui. Até o panda. Ah. Ele tá tentando ir pelo outro lado. Mas ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir. Galera. Passa por aqui. E vamos tentar acertar a rampa. Vamos tentar acertar a rampa. Agora de um jeito que essa plataforma de baixo não nos acerte. Boa. Boa. Conseguimos. Tamo no ventilador. E o ventilador nos traz até o chocolate. O chocolate é um pouco perigoso. Passamos a primeira parte do chocolate. Agora a gente vem pra cá. Vai no pula-pula. Boa. E vem nesse rosa aqui. Esse ventilador leva pro final. Então eu acho que a gente vai vencer. Ganhamos. Ganhamos. O Homem de Ferro. E a gente acaba de se transformar no Homem de Ferro. Que também tem poder de voar. E dá pra ver todos os inimigos através das paredes. Por exemplo ali. O que é aquilo, galera? O que é aquilo? É um inimigo. É um inimigo que tá lá embaixo. Parece ser um esqueleto. Ele tá aqui embaixo na caverna. Nossa. Encontramos ele. Vamos usar os nossos poderes pra acabar com esses bichos. Aqui tem um Creeper. O Homem de Ferro é muito poderoso. Eu posso usar também o poder de explodir coisas. Só que não é pra destruir a cidade. É pra salvar a cidade. E a cidade agora tá passando pela invasão dos Aquaments. Vamos ter que acabar com eles usando o nosso míssil. Primeiro a gente usa o nosso poder repulsor. Repulsor a laser. Toma. Aqui. Ataque neles. Ataque neles. Ataque neles. Vocês não vão invadir a cidade. O problema é que as formiguinhas que conseguem chegar na cidade enchem ela de TNT. Essas formigas são do mal. Cada vez que um Aquaman desses chega na praia, ele começa a se transformar. E eu não posso deixar, galera. Toma. Nossa. Nossa. Esse super poder aqui é um míssil. Ataque neles. Vocês não vão chegar na praia. Não vão chegar na praia pra se transformar naquelas aberrações. Olha só. Estão todos tentando ir pra praia. Aquele ali. Aquele ali. Deu. E agora essas aberrações de formiga, elas querem encher os prédios de TNT. E eu não posso deixar, galera. Tem algumas já vindo aqui pra aeroporto. Vamos usar o nosso raio pra acabar com todas elas. Vou usar o míssil. Pronto. Consegui explodir duas. E falta só essa aqui que a gente vai acabar com ela. Com o laser. Toma, sua formiga. Toma, 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 toma. Nossa. A gente tá conseguindo. E matamos. E eu acho que não sobrou nenhuma. Quer dizer, sobrou sim, sobrou sim. Nossa. Ela tá vindo encher as casas de TNT. Ah, mas eu não vou deixar. Eu não vou deixar. Ataquei uma. E vamos atacar outra também. Ataque nela. Vamos usar o poder. O super soco. Uou. Só falta aquela. Ai, errei. Errei com o míssil. Errei com o míssil. Então vai ser assim. Vai ser na mão mesmo. Vai ser na mão. Ela vai tomar. Ela vai tomar o ataque. Toma, sua formiga. Nossa, cada uma dessas que a gente mata. Larga um baú ou uma espada. Encantamentos. E ainda um frasco de experiência. Mas quem são essas mulheres que parecem bruxas? Ou melhor, vampiras. Que estão invadindo a cidade. Eu acho que pra parar elas, a gente vai ter que usar as teias. Então vamos conseguir os poderes de Homem-Aranha. Ah não, a estrada dos carros. E a gente virou dinheiro. Nossa, será que os carros vão atropelar dinheiro mesmo? A gente é o Mr. Beast de dinheiro, galera. Vamos passar por esse carro aqui, que é mais fininho. Ele não consegue nos pegar. Ah, boa. Agora. Ai, ai, ai. Pra onde a gente vai? Pra onde a gente vai? Nossa, já fomos atropelados. Isso não é nem um pouco bom. Ai, passa por aqui. Passa por aqui. Que medo, galera. Que medo desses carros nos acertarem. Caminhão é a pior parte, galera. Caminhão é a pior parte. Deu. Passa os caminhões. E vamos tentar subir aqui em cima no pula-pula. Boa. Boa. Agora a gente sobe no caminhão. Sobe no outro. Ai, tem um carro desgovernado vindo. Pula por cima dele. E vamos passar esse caminhão. Vamos por aqui. Nossa, tem um caminhão rampa ali. Tem um caminhão rampa. Ai, eu não consegui subir no caminhão rampa. Mas tudo bem. Outro caminhão rampa. E outro aqui. Aqui, vamos tentar pegar a rampa. Vamos tentar pegar a rampa. Deu. Agora passa por aqui. E conseguimos. Poderes de Homem-Aranha. E pera, que barulho é esse? Por que tem um portal lá em cima? E estão caindo piglins do céu. Nossa, é um ataque. É uma invasão. Já não chega aquelas mulheres que estão na cidade. Ainda é isso. Galera, a gente vai ter que usar os nossos web shooters pra atirar teias. Atira teias aqui e ataca todos eles. Toma. Toma. Prende na teia. Vem aqui que eu vou te prender. Vou te prender. Toma. Toma ataque de teias. Nossa, como Homem-Aranha, dá pra selecionar os poderes. Mas o que eu quero mesmo é encher tudo isso aqui de teias. Boa, matamos um. Matamos um. E olha só isso, galera. Olha só isso. Tá cheio de piglins do mal. Ah, mas a gente vai usar os nossos poderes. Vem cá. Vem cá, que eu vou prender todos vocês nas teias. Olha só. O mais legal disso aqui é lançar teias. E se puxar assim desse jeito? Lançam uma teia lá em cima e puxa. Uou. Lá no topo daquele prédio eu sei que tem TNT. A gente pode pegar a TNT. Uou, subimos aqui. Pra enfrentar os piglins. A TNT fica aqui embaixo. Dentro aqui desse baú. Boa. Pega tudo. Pega tudo pra gente. E agora vamos lançar uma teia lá embaixo e se puxar pra voltar pra lá. Uou. Nossa, é muito bom ser Homem-Aranha. É muito bom ser Homem-Aranha. Os piglins estão aqui. Eu vou encher de TNT ao redor deles pra eles não conseguirem ir pro centro da cidade. Vamos lá, vamos ativar essa aqui que tá do lado desse e essa aqui. Agora corre. Agora corre pra longe. Boa, tá explodindo, tá explodindo tudo. É só a gente continuar usando nossas teias neles. Toma, toma, toma. Toma ataque de teia, ataque de teia. Vai até derrotar eles. Derrotei um. Tem aquele lá também. Vamos nos puxar até ele. Vem aqui, vem aqui. Toma. Toma ataque. Ataque seu piglin. Tá morrendo. É só finalizar ele com o poder das super teias. Toma, você não vai sobreviver. Boa. Ahá, e assim a gente conseguiu enfrentar todos os piglins. Mas espera, tem um problema. Aquelas mulheres, aquelas bruxas, elas continuam atacando a cidade. Eu não sei se as minhas teias são suficientes pra enfrentar elas. Então vamos jogar uma teia pra lá e voltar pra conseguir novos poderes. Agora vão ser os poderes de garra. Vão ser os poderes do Wolverine. Vamos lá. Brega é o Wolverine. A gente vai ter que chegar no final do toboágua. Só que o quê? Virei um pacotinho de biscoitos. Vamos tentar passar por aqui. Essa coisa ali não pode nos acertar. Ai, ele nos acertou, ele nos acertou. Pula, pula, pula. Quase que a gente cai na água. Boa. Vamos agora pular nessa coisa aqui e passar todo mundo. Tem uns caras que estão na frente. Ah, mas a gente vai passar. A gente vai passar porque olha só o que eu vou fazer. Eu vou aqui por cima. Ai, não deu, não deu, não deu, não deu. Agora a gente passa por aqui. Olha só, galera. Olha só, passamos. Passamos. A gente tá em segundo. Só falta aquele carinha ali na frente pra gente passar. E tem outro que conseguiu passar a gente. Mas conseguimos, conseguimos. Passamos todo mundo. Galera, vamos chegar. E primeiro deu certo. Boa. Haha, Atos Wolverine. Vejam, as minhas luvas. Sai garras. E eu posso recolher as garras. Ou fazer elas aparecerem de novo. Recolhe as garras. E mais uma vez, faz elas aparecerem de novo. Nossa, isso é muito legal. Com as garras, a gente pode dar ataques de fúria. Como, por exemplo, aqui na vaca. Toma, vaquinha. Toma, ataque de fúria. Nossa, é muita fúria mesmo. Agora a gente tá preparado pra enfrentar aquela bruxa. E aqui estão as bruxas vampiras. Elas querem dominar uma parte da cidade pra elas. Mas eu não vou deixar. Nós vamos usar o nosso poder pra atacar. Toma, 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 sua bruxa. Toma, toma, poder. Ataque nela, ataque nela. Ela tá tentando usar magia. Não, não pode. Venha cá, venha cá. Você não vai usar magia, não. Venha cá, sua bruxa. Venha cá. Galera, ela tem muita vida. Ela tem muita vida mesmo. Ai, 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 ai. Sai, sai. Nossa, ela tá usando magia na gente. A gente se tá transportando. Toma, ataque, 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 ataque. Nossa, e tão aparecendo mais piglins também. Tão aparecendo mais piglins também. Só que espera. Agora os piglins tão me ajudando. Eles tão atacando as bruxas. Eu acho que esses aqui são piglins do bem. E olha só. Venceram. Venceram uma das bruxas vampiras. Só falta aquela que ficou por aqui. Ela tava aqui. Bem nesse lugar. Volta aqui, sua bruxa. Você não vai escapar de mim. Vem cá. Vem cá e conheça o poder da garra. Tranquei ela. Tranquei ela nesse lugar. Agora vai ser o fim dessa bruxa. Toma, sua bruxa do mal. Bruxa do mal. Bruxa do mal. Tamo quase conseguindo, galera. Tamo quase conseguindo. Deu certo. Matamos. Matamos ela. E agora a gente conseguiu defender essa cidade. Mas espera aí. Tá tremendo tudo. Por que tá tremendo tudo? Tem uma criatura gigante vindo atacar a cidade. É o Godzilla. E ele tá destruindo todos os prédios. A gente precisa de outro super poder. Agora o último. O super poder de Venom. Assim a gente vai conseguir enfrentar o Godzilla. A gente precisa vencer o Godzilla. Tem esse mapa que é o Tilefall. Vamos tentar passar por ele. Olha só, galera. Esse aqui é o mapa da sorte, tá? Começamos caindo. Mas os outros ali encontraram. E encontraram a solução. É por aqui. Agora eu acho que o próximo é esse. Não, Caíbo. Mas eu acho que agora o próximo é esse aqui. E esse aqui também. Ai, Caíbo. Afinal, deve ser aqui, galera. Deve ser aqui. E agora? Agora vai um de vocês. Vai um de vocês. Vai um de vocês. Não é essa. Não é essa. Então, olha só. Só tem essa aqui. Só tem essa aqui. Conseguimos. Conseguimos, galera. Vamos ganhar. Agora é o mapa da plataforma. Temos que ficar em cima dela o máximo de tempo. Alienígenas nos ajudem, por favor. Vamos tentar ficar aqui. Agora essa coisa aqui vai nos jogar pra cima. A gente vai aqui pro outro lado. Tem que evitar o azul. Só que tá descendo. Só que tá descendo a plataforma. Isso talvez seja um problema. O que dá pra fazer é... Qualificado. Haha. Outros oito caíram. Olha ali quantos caíram. Esses que sobraram vêm pra esse mapa que é a corrida do Mr. Beast. Galera, a gente tem que vencer aquele Godzilla. A gente precisa de um super-herói bom. A gente precisa do Venom. Pula pra cá que nós vamos conseguir vencer. Galera, nós vamos conseguir vencer. Vem pelo meio e vamos subir na rampa. Boa. E passamos aqui pelo ventilador que nos joga pra cima. Outro ventilador que nos joga pra cima. E vamos tomar cuidado pra não cair no chocolate. Então a gente tem que pegar esse treco aqui. Boa. Passar pra cá pro barquinho. E pular por aqui. Agora a gente pula nesse X vermelho. Pula no outro X. Boa. E vamos passar pra cá nesse ventilador que nos joga pra cima. Galera, conseguimos. Conseguimos sem morrer nenhuma vez. A gente vai passar. A gente vai passar. Deu certo. Ganhamos. Uou, me transformei no Venom. Nossa, olha isso. Esse aqui é o mais poderoso de todos. Eu tenho braços, só que o Godzilla não dá trégua. Olha só isso. Olha só isso. Ele tá destruindo tudo pela frente. Eu posso tentar usar os meus braços de lâminas pra dar dano no Godzilla. E ele até toma dano, mas não é o suficiente. Ou talvez a gente pode usar. E olha ali. Ele vai passar pela nossa base e vai destruir tudo. Tá destruindo tudo. Para, Godzilla. Para com isso. Para com isso. Precisamos impedir o Godzilla. Para isso vamos usar os nossos tentáculos. E até a mordida de Venom. Olha só. Eu posso colocar minha língua pra fora. Deve colocar a língua pra fora de Venom. E essa língua dá uma mordida mais forte ainda no Godzilla. Ah, vamos usar nossas asas pra acompanhar ele. Eu tenho uma ideia. Ele tá tentando me seguir. E eu tô levando ele pra longe da cidade. Eu não preciso derrotar o Godzilla. Eu só preciso fazer ele cair num buraco. Porque eu não consigo dar muito dano nele. Nem mesmo com os meus poderes mais fortes. Então o que a gente vai fazer. É atrair ele pra bem longe. Vamos levar o Godzilla pra longe. Vem, Godzilla. Me segue. Me segue. É muito boa essa língua pra fora. Vamos guardar a língua do Venom. Bom, aguardei a língua. Godzilla, você não me pega. Não me pega. Nossa, ele tá indo atacar outra cidade. É outra cidade, mas não é mais a nossa. Só que eu não posso deixar ele atacar essa cidade, não. Vamos tentar desviar ele. Enchendo o caminho de TNT. Ele vai se explodir. Ele vai uma hora ou outra. Ele vai se explodir. Ele já não tá indo mais pra cidade. Por causa das TNTs. Vamos começar a ativar elas. Vamos começar a ativar elas. E olha só. E isso faz ele correr pro outro lado. Ele fica com medo. Ele fica com medo. Eu acho que o Godzilla tem medo de explosões. Vamos tentar voar na frente do Godzilla. E agora? Coloca a TNT. Ai, ai, ai. Coloquei a TNT. Quer saber? Eu vou explodir. Eu vou explodir tudo. Vai. Eu tô dentro de uma bolona de TNT. Nossa. Nossa, tá explodindo. Tá explodindo. Olha quanta TNT. Olha quanta TNT. Galera, galera. O Godzilla é fraco contra a TNT. E ele morreu. Ele morreu, galera. Deu certo. Ele tava bem aqui. E ele acaba de sumir. Mas espera. Meus poderes estão indo embora. Ah. Mas a cidade tá salva. Deixe o like. Se inscreva no canal. Fui.